A colisão frontal entre o veículo Audi e um palio foi por volta das 5 horas da tarde deste domingo na Curva do Canela, em Renascença. Uma equipe do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, do Exército Brasileiro, em Santa Catarina, passava pelo local no momento do acidente e iniciou os primeiros socorros às vítimas. Na sequência, chegaram unidades do Corpo de Bombeiros, equipes do SAMU e também da Polícia Rodoviária Estadual. O condutor do palio, Gilmar Delane, 44 anos, ficou preso nas ferragens do veículo. Os bombeiros precisaram cortar o teto do carro e retirar a vítima por trás. A operação exigiu bastante cuidado dos socorristas para não agravar a situação da vítima. Nós fomos chamados por uma ocorrência aqui. A princípio falaram que eram cinco vítimas, mas não tinha vítima presa. Mas mesmo assim deslocamos com o caminhão, porque é nosso protocolo deslocar com o caminhão em ocorrências na BR. Chegamos aqui, deparamos com duas vítimas presas nas ferragens, fizemos uma retirada, tivemos um auxílio do pessoal do Exército que estava passando no local. Retiradas as vítimas conscientes, orientadas, mas com fraturas graves. O condutor do Audi, de Pato Branco, Gilmar Delane, 33 anos, sofreu ferimentos leves. Os outros três passageiros do veículo palio sofreram ferimentos generalizados, sem risco de morte. As causas do acidente estão sendo apuradas.